Música 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 Não se não cabem na telmas, não criação na vida Segue na ilícine, para eles que não é na luta Vem direm na mesquinha, olha, curar e entregaran Por isso em que pegue a dentura, gente, me se bua A mim não pediu, se é sempre a gadeira Simão de pegue a dor também, perícia no sol de ardi Ocupador, mostrei essa larga gine A larga gine Não toque o palmo, ai praga larga gine A larga gine A mim se fuleba, e chuba com a vida Rego tudo mulaña, rego tudo que vem Se a mim ensinou que está cura, na fonte que na caprinha Para todos os dentes vivem, para eles se bailam injuzir Ai doença, oh doença Tem paciência, doença larga gine A larga gine Ai praga, ai praga Tem paciência, a praga larga gine A larga gine Ocupador, mostrei essa larga gine A larga gine Não toque o palmo, ai praga larga gine A larga gine Muma, mamama, mamai — raising minha Tepicência, eu não cansa Gine E não é amtido, ci cr�� e gr低 E abraga, ó Mufreza larga gine A larga gine Ocupador, mostrei essa larga gine Ocupador, mostrei essa larga gine Obrigado.